Bom dia, olha o fuzuê que está nas caixas, das mandasai. Mandasai é uma das abelhas, repetir assim, quem tem que começar com milipona, e tudo tem duas, tem uma é a trigonas, que é a jatai, que é uma das abelhas mais fáceis, pequenininha, que dá bastante mel, bem gostoso, e a segunda é essa aqui, que é uma milipona, que é a mandasai, então se vocês querem começar, tem essas caixas, ou você tem uma mandasai que é uma abelha maiorzinha, pode ver, ou uma jatai que é uma abelha assim do tamanho do mosquitinho, assim, olha, tudo isso porque eu estou alimentando elas, estou aproveitando que está chovendo, para alimentar elas, aí vamos ver, eu já mostrei, e é bom porque a ápice ela não vem quando chove assim, olha, estou alimentando debaixo de um guarda-sol aqui, pertinho das caixas, que aqui não chove, a gente vê as urussu amarela, essas amelirinha, a mandasai e as guaraitas, e a tubuna assim, a tiuba está na caixa assim, não acordou para mim, se não a tiuba também ela vem, e que eu coloquei lá dentro da caixa, porque nessa época tem bastante pólen, mas tem um pouco mel, então em todo caso tem bastante caixa nova, olha o fuzu aí que está, olha, esse aqui é a tal da urussu amarela, ou aqui a gente chama de bugia, porque deve ser uma urussu mais resistente ao frio, bem que a gente tem que cuidar bem das caixas, a gente não põe nem umas caixas reforçadas, mas para nós aqui no sul, em Canópolis, assim é bugia, essa urussu amarela, quer dizer que está mais resistente ao frio, então dá um fuzu aí nas caixas, vamos lá ver, aqui eu coloquei também, olha, está bonita de ver, o mínimo elas tem o que fazer, já deixou assim, olha, vamos ver se vê de perto, a manda saia, e a bugia, vamos ver nesse sentido da luz, olha e aqui, a entrada, olha o fuzu aí que está aqui, então quando vocês tem caixa e mandar saia, vocês querem alguma caixa, pega de produtor diferente, como sempre fala assim, para misturar genética, já que você não vai ter 40 caixas, que seria o ideal assim para ter uma genética boa, é que não se esgota, isso, começa com a manda saia, é muito boa, dá um melo muito bom também, servir em qualquer lugar, dá para ficar na garagem, não precisa de um lugar úmido e baixo que nem a Guaraipa, entende, pega a caixa limpa, daí vocês dividem a caixa assim, faz dois, duas caixas, dois enxames, também, entende, entende, olha, alimentando assim ó, fica bem legalzinho, aqui o mínimo, é que daí elas mesmo levam lá, não tem excesso, não dá por muito, mas está bonito de ver, é isso, mais um vídeo sobre as meliponas, a alimentação dia de chuva, que daí não vem ápice, é isso, da quem rica é umho...